Vai jogando o Ramon. Olha o Dudu. Agora deu certo o passe, hein? Dudu para a Lua Patrick. Pegando a marcação aqui, o Douglas. O Bandeira acenou lá do outro lado. Eu falei sobre os jogadores do elenco, tanto sub-20 quanto profissional do Atlético, convocados aí para a semana, período de treinos, na vaga do 10. O João Pedro. Essa mudança aí do time do Atlético. Vai dando mais liberdade ao Eduardo, né? Para fazer esse trabalho de aproximação com o ataque. Abre bem o... Ele domina, abre aqui na canhota. Boa bola para o Raimundo. Marcação do Vitinho e a falta cometida em cima do Eduardo. Essa foi... O Luca Caio. De novo o Ramon. Aperta o Atlético. Eduardo. João Mercado pediu. Eduardo vai levando pela direita. Acabou prendendo demais a bola. Para o jogo, o camisa 14, o Lincoln. Abre na esquerda, o Gustavo passa errado. Já retoma Dudu. Vem partindo o Atlético no câmbio de ataque. A abertura para João Mercado. Partiu. A gente já viu aqui o Bandeira acendendo. Você vai ver na imagem aí em instantes. Sai jogando. O time do Atlético. Mais uma vez. Campo de defesa. Viali. Dudu. Abre. Atrás. Alan Pedro. Bateu. Dessa vez foi travado no meio do caminho. Retoma o Atlético. Parte em velocidade. Contra-ataque. Vem embora Dudu. Já passou. Já já recebeu. Na cara do gol. Raviscou. Tentou bater. Travado pelo Marco Antônio. Ainda já. O Atlético parte. Pode ter a oportunidade de matar o jogo. Calam. Bolão. Em profundidade. Dudu. Sai o goleiro na cara do gol. Batida. Gol. Juan. Ele fez ali o pivô para trás. E acabou jogando errado. Dudu. Primeira participação dele. Já recebe da frente. Depois ele segura a bola e já vê que o pessoal do Atlético está chegando agora. Faz o drible Dudu. Rolou. Ô Dudu. Vem para ganhar a posse de bola o Dudu. Aqui com o Julimar. O toque lá procurando o Pedro Artura. Perto a marcação do Atlético. Lua Patrick. Toca ali Pierre. Abertura na esquerda com o Dudu. Voltando de novo o Pierre. O toque para o Dudu. Sai jogando. Fazendo a tabela ali com o Dudu. E ele também. Ainda com a posse. Procurou Danielzinho. Vem Danielzinho. Por entre as pernas. Abertura na esquerda. Vem Dudu. Entrando na área. Dudu bateu. Bateu. E passou muito perto. O perigo com o soco. Dobra de bola em dedo Atlético. Bola lançada de novo. Para o João Pedro. Tentou o trabalho curto. Pediu. Recebeu de volta. Ela foi meio na fogueira. Recuperação ainda do Atlético. Dudu. Entre as pernas da marcação. Saiu bonito. Tentou entregar no meio da área. Pro jogador que seria o João. Quatro minutos do segundo tempo. Quatro minutos do segundo tempo. Dudu é quem vem na cobrança do escanteio. Aqui pela direita. A jogada vai ser trabalhada, movimentada dentro da área. Vem o toque de cabeça. Também para o Atlético. Bola sombra na direita para Dudu. Puxando o furacão à frente. Engatou a quinta marcha. Encarou a marcação do Kevin. Fez o passe por dentro. Tentativa do lançamento do Renan Vieira. Um pouco mais atrás. Centralizado fez o toque. Deu certo para o Dudu. Vem o Atlético. Agora se mandando no ataque. Centralizado fez o lançamento na direita. Julimar dentro da área. Está passando por ali o João Pedro. Julimar ainda... E quando pega a bola ali atrás. Fica sem saber o que fazer. O Atlético Fortaleza correndo muito. Com bastante gás. O Atlético Paranense tem que ir para o vestiário. Jeitar a cabeça no lugar ali. Para tentar alguma coisa nesse segundo tempo. Pela esquerda. Vem o Miguel. Está perto ali da área. O cruzamento. Tirou de lá. A defesa afastou parcialmente o perigo. Dudu. Complementa. Passou bem pelo Samuel. Vem o Dudu. Vem o Atlético Paranaense. Na bola colocada no meio. Caiu, pediu falta. Recuperação do time do Furacão. Olha como tenta puxar o contra-ataque. Tem dois jogadores ali do Cruzeiro na marcação. Ainda assim foi rompendo o Atlético. Danielzinho cobrou o ato. Diz que não valeu. Porque a bola estava em movimento. Já refeita a cobrança. O giro. Essa bola vem dentro da grande. Marcou e recebeu essa bola. O Atlético Paranaense dominando dentro da área. Pintou o segundo. A bola na trave. Por muito. O Furacão entrou. O Furacão entrou. Entrando 17 e 18. Saindo, portanto, o John Mercado e o Danielzinho. O Dudu tentou passar a falta. Falta para o time do Atlético Paranaense. Dois jogadores do Cruzeiro vão ali ficando apostos. Deve ter mais duas mudanças. As suas duas últimas mudanças. A equipe Celeste. Quem está ali conversando com o Paulo Carlos. Sai jogando o Murilo Lima. Vai para o meio. Fez o toque para fazer o giro. Rômulo Cardoso. Entrou o Dudu. Vai entrar na área. Fez o corte. Vai carregando. Bateu para o gol. Gol. Se na bola dividida. Fica rifada por ali. Rômulo Cardoso. Recebeu do João Pedro. A bola fica com o Dudu. Na sobra. Carregou. Veio o Dudu. Atenção. Bateu para o gol. 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 Lançamento aí. A inversão. Buscando a jogada aqui com o Vinícius. Dudu. Bela jogada ali o Dudu. Aí o Dudu ainda. Estádio do CT do Caju. Levantamento. Dudu. Perna direita. Cruzamento. Toque. Defendeu. O goleiro. A bola vai entrando. No bate e rebate. O juiz diz. Bom dos garotos. Do São Paulo. E do Atlético Paranaense. Neste domingo. Lindo. Na cidade de São Paulo. 26 graus a temperatura. Como já disse. Uma rua. Luan Patrick abre lá na direita. Para o Julimar. Ela desviou. E olha o que é que fez o goleiro. Olha a chance para o gol. Foi para alguém do banco ali. Eu vou deixar lá com a mesa. É. A discussão está grande. Para o técnico do Atlético Paranaense amarelado. Cartão para o Rafael Guanais. O que é 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 Obrigado.